Tchubirubá Tchubirubá Vem me namorar, amor, ai amor Tchubirubá Esse é o forró, pimenta do reino O mais quente do deserto Benzinho, quero teu carinho Benzinho, quero teu calor Eu preciso de você, amor Eu preciso de você, amor Olha, eu só quero ser amada Olha, eu sou apaixonada Sem você aqui não sei quem sou Sem você aqui não sei quem sou Só você sabe matar meu desejo, amor Como é gostoso sentir o teu beijo, amor Amor, ai amor Vem me namorar Amor Vem me namorar Amor, ai amor Vem me namorar Amor, ai amor Vem me namorar Tchubirubá, tchubirubá Tchubidubá, tchubidubá 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 Mulher, deixaste a moradia Pra viver de boemia E viver de cabaré E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és E hoje nós vivemos de bebida Sem consolo e sem guarida O mundo enganador Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outra área Inimigos do amor Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outra área Inimigos do amor Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outra área Inimigos do amor Quem era eu? Quem era tu? Estou perdidamente apaixonada Por esses olhos Morei no tacô de mel Tem dom de magia Tem dom de magia Desejo e pecado Me leva ao espaço Me leva em teu céu Quem será a dona desse corpo Que me deixa louca Somente de olhar Eu fiquei esperando aqui no sufoco Que você morrendo Que você morrendo Venha me amar Vem meu pedaço de céu Meu amor Meu doce mel Meu pedaço de pecado Vem provar do meu sabor Vem pedindo que eu te dou Dou até meu coração Vem meu pedaço de céu Meu amor Meu doce mel Meu pedaço de pecado Vem provar do meu sabor Vem pedindo que eu te dou Dou até meu coração Esse é o forró Pimenta do reino O mais quente do nordeste Estou perdidamente apaixonada Por esses olhos Morei no tacô de mel Vem pedaço de pecado Vem pedaço de pecado Me leva ao espaço Me leva em teu céu Quem será a dona desse corpo Que me deixa louca Somente de olhar Eu fiquei esperando aqui no sufoco Que você morrendo Venha me amar Vem meu pedaço de céu Meu amor Meu doce mel Meu pedaço de pecado Vem provar do meu sabor Vem pedindo que eu te dou Dou até meu coração Vem meu pedaço de céu Meu amor Meu doce mel Meu pedaço de pecado Vem provar do meu sabor Vem pedindo que eu te dou Dou até meu coração Vem meu pedaço de céu Meu amor Meu doce mel Meu pedaço de pecado Vem provar do meu sabor Vem pedindo que eu te dou Vem pedindo que eu te dou Dou até meu coração A fonte o fole da sanfona Mestre Genário E vamos começar o baile Sou Tô de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Este é o forró Pimenta do reino O mais quente do nordeste Menina nova é muito bom mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra e ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemua Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É como já dizia o meu amigo novinho da Paraíba Forró tem que ser quente como pimenta do reino A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos do futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa E assim falou o poeta Petrúcio Amorim Panela nova também ferve, meu filho E é quente como pimenta do reino, sou Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente dentro da corsoa E o gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contar aos meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É isso aí, meu bichinho Mulher e coró tem que ser quente como pimenta do reino, tche Pra fazer o meu forró Tive que ter bom tempero Enterramei o meu suor Me banhei de água de cheiro Dancei rumba e baião Nem devagar nem ligeiro Fui até o Maranhão Dancei o boi no terreiro Cantei reggae na Bahia Samba no Rio de Janeiro Pernambuco pulei frevo Cantei copo em Maceió E pra ficar ainda melhor Meu forró tem pimenta do reino Pimenta do reino no meu forró Pimenta do reino no meu forró Temperei meu forró com pimenta do reino Temperei meu forró com pimenta do reino Pimenta do reino Hum, gostoso Esse é o forró Pimenta do reino Mas quem não se confere? Pra fazer o meu forró Tive que ter bom tempero Derramei o meu suor Me banhei de água de cheiro Fui até o Ceará Dancei um chope maneiro Também dancei no Pará Lambada com lambadeiro Toquei em Minas Gerais Na viola do violeiro Nova Iorque cantei rock Chachado em Mossoró E pra ficar ainda melhor Meu forró tem pimenta do reino Pimenta do reino no meu forró Pimenta do reino Temperei meu forró com pimenta do reino E São Luís a cavro ao bó Forró é pimenta do reino De Petrolina a Orobó De Fortaleza a Morsoró De Bacapa a Morsotó De João Pessoa a Tecordó E de Recife a Bordocó E de São Paulo a Teste Igó De Salvador a Itororó Lá no Sertão do Fim Acó Lá no Sertão do Fim Acó Por que você Por que você Briga meu amor Curar? Eu te entreguei o meu carinho Mesmo assim Por que você Por que você Por que você Por que você Não despreze Quem te adora Não mande quem te ama Ir embora Não mande quem te ama Esse é o forró Pimenta do reino O mais quente do nordeste Meu amor Não se esqueça de mim Por que você 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 Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você 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 Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Ei, amor Vem correndo pra mim Eu não posso mais viver assim Ei, amor Vem correndo pra mim Eu não posso mais viver assim Estou morrendo de tanta saudade As horas são dias, preciso te ver Vê se vem depressa matar meu desejo Molha minha boca com esse teu beijo Passa do meu corpo todo o seu prazer Vê se vem depressa matar meu desejo Molha minha boca com esse teu beijo Passa do meu corpo todo o seu prazer Ei amor, vem correndo pra mim Eu não posso mais viver assim Ei amor, vem correndo pra mim Eu não posso mais viver assim Estou morrendo de tanta saudade As horas são dias, preciso te ver Vê se vem depressa matar meu desejo Molha minha boca com esse teu beijo Passa do meu corpo todo o seu prazer Vê se vem depressa matar meu desejo Molha minha boca com esse teu beijo Passa do meu corpo todo o seu prazer Esse é o forró Pimenta do reino O mais quente do nordeste Ei amor, vem correndo pra mim Eu não posso mais viver assim Ei amor, vem correndo pra mim Eu não posso mais viver assim Ei amor, vem correndo pra mim Eu não posso mais viver assim Ei amor, vem correndo pra mim Eu não posso mais viver assim Ei amor, vem correndo pra mim Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade e esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço E também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Esse é o forró Pimenta do reino O mais quente do nordeste Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade e esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço E também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto Você é feito de aço Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço E também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto Você é feito de aço Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço E também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você é feito de aço Você fez desmoronar Fuscão preto